A Universidade Federal de Minas fez um estudo sobre os impactos da Covid-19. Você vai ver, um deles é a perda de memória. Rapaz, eu já sou fraco de memória. Se dá essa, eu tô liquidado. Põe no ar. Você aí notou que tem ficado mais esquecido ou passou a ter mais dificuldade de concentração depois da doença? Sim, perda de memória sim. Não. Também não. Resultados da pesquisa mostram que 25% dos participantes que tiveram a forma leve da infecção apresentaram disfunções cognitivas. Esse estudo começou no nosso interesse em entender um pouco o que estava acontecendo com as pessoas que tiveram Covid-19 leve. São aquelas que não foram internadas, tiveram a recuperação tranquila em casa. Segundo o professor, a maioria dos participantes que apresentaram alguma sequela, como falta de memória ou dificuldade de se situar no espaço onde estão, são considerados jovens e têm, em média, 38 anos. Apresentaram uma alteração cognitiva que a gente não esperaria encontrar nessa faixa etária. Eles pariam encontrar, por exemplo, pacientes mais idosos com declínio cognitivo, pacientes com doença de Parkinson, por exemplo, e pacientes que tiveram trauma, criando o cefálico. E os nossos dados iniciais estão mostrando que algumas pessoas persistem com isso mesmo um ano depois. Uma nova etapa do estudo vai avaliar os efeitos da Ômicron nas funções cognitivas dos infectados e tentar descobrir se a vacinação protege contra esse tipo de sequela. Como agora nós vamos incluir pacientes que estão vacinados, a gente pode comparar com os que a gente tinha no início que não eram vacinados. Então a gente pode ter uma ideia se a combinação de vacina com a variante Ômicron, né, se essa combinação tem provocado os mesmos tipos de déficit que a gente tem observado, ou se tem tido algum tipo de proteção. Pode ser que nessa população agora a gente veja uma redução, por exemplo, desse sintoma cognitivo.